Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Eleição na Rússia foi a mais fraudulenta e corrupta da história. Israel lança a mega-operação militar e ocupa a maior hospital da faixa de Gaza. E OTAN começa a construção da maior base militar na Europa, próxima da Ucrânia. A eleição presidencial na Rússia, recentemente concluída com a vitória esmagadora de Putin, tem sido alvo de sérias acusações de fraude e corrupção. O Grupo Golos, uma organização independente de monitoramento eleitoral no país, declarou que esse evento eleitoral se distingue como o mais fraudulento e corrupto da história da Rússia. De acordo com Golos, as eleições de três dias encerradas no domingo foram realizadas em uma atmosfera que violava os princípios fundamentais da Constituição Russa, os quais garantem os direitos e liberdades políticas. Isso levou à deslegitimização do processo eleitoral como um todo. Países como os Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, entre outros, denunciaram a votação como sendo nem livre nem justa, citando a prisão de opositores políticos e a censura como fatores determinantes. Estabelecido em 2000 como o único órgão independente de monitoramento eleitoral na Rússia, o Golos enfrentou restrições significativas em suas atividades. Rotulado como agente estrangeiro em 2013, o grupo foi proibido de enviar observadores para os locais de votação. Além disso, seu líder Grigori Milconianz está atualmente detido sob acusações que o Golos afirma serem politicamente motivadas. De acordo com o grupo independente, exemplos de intimidação dos eleitores incluem a presença de agentes da lei nas sessões eleitorais e relatos de que os agentes espionavam por cima dos ombros dos eleitores para ler seus boletins de voto. Um oficial de um local de votação na região de Moscou arrancou a célula preenchida da mão de uma eleitora e verificou em quem ela votou. Autoridades de outro local de Moscou exigiram que um funcionário eleitoral abrisse uma urna lacrada e entregasse um dos comprovantes. Agora falando sobre a mega-operação militar de Israel. O exército israelense lançou nesta segunda-feira uma operação militar no Hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, ordenando que a população da região se deslocasse para o sul do território palestino. Aproximadamente 30 mil pessoas estão abrigadas no hospital, disse o Ministério da Saúde palestino em Gaza, que é controlada pelo Hamas. As forças israelenses anunciaram que lançaram a operação militar no hospital, com base na inteligência de que o hospital está sendo usado por membros sêniors do Hamas. Hamada Abdel Adi, um palestino deslocado que está no Al-Shifa, disse a CNN que veículos militares israelenses e escavadeiras estão demolindo e escavando as bordas externas do pátio do hospital, e veículos militares estão disparando contra as janelas do edifício e contra qualquer pessoa que seja pega movimentando-se entre os corredores, além de receber ordens de permanecer dentro do hospital até novo aviso. Os militares israelenses ordenaram que todas as pessoas próximas ao Complexo Médico de Al-Shifa, no bairro de Al-Himal, evacuassem para a zona humanitária de Al-Mawazi. As forças israelenses têm visado frequentemente os hospitais de Gaza desde 7 de outubro, acusando o Hamas de utilizar instalações médicas como fachada para suas operações. Agora sobre a construção da maior base militar da OTAN na Europa, próxima da Ucrânia. A OTAN está dando início à construção de sua maior base militar na Europa, situada nas proximidades da Ucrânia, conforme relatado pela Euronews. Localizada próxima à cidade de Constança, no Mar Negro, a cerca de 130 quilômetros da fronteira ucraniana, a Romênia está empenhada na reconstrução de uma base aérea que se tornará a principal instalação da OTAN na região. Uma vez concluída a expansão da 57ª Base Aérea da Força Aérea Romena, Mihail Koganichano, a instalação poderá abrigar permanentemente cerca de 10 mil militares da OTAN, juntamente com seus familiares. Esta iniciativa é vista como uma resposta ao atual contexto geopolítico, com tensões crescentes devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, conforme destacado pela Euronews. O projeto abrangente estimado em 2,5 bilhões de euros e financiado pela Romênia, inclui a construção de uma nova pista de pouso e decolagem, hangares para aeronaves, depósitos de combustível e armazéns de munição. Além disso, a base será equipada com alojamentos para pessoal, escolas, creches, lojas e até mesmo hospital próprio. A instalação está localizada no Aeroporto Internacional Mikail Koganichano, nas proximidades da cidade portuária de Constança, no Mar Negro. Atualmente, cerca de 5 mil soldados da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, estão estacionados na base. Os trabalhos iniciais de infraestrutura já estão em andamento no local, com planos futuros para conectar a pista existente na base com uma nova e integrá-la à infraestrutura do Aeroporto Internacional. No entanto, conforme relatado pela mídia, ainda não foi fornecido um prazo específico para a conclusão do projeto. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar.